Os idosos de hoje são bem diferentes das pessoas mais velhas, de 30, 40 anos atrás. Atentos, eles buscam, mesmo depois dos 60, 70 anos de idade, trabalhos para se sentirem ativos. Conheça a história de seu Orlando e Dona Maria, que depois dos 70 anos, trabalham para crianças e adolescentes. Se envelhecer faz parte da vida, preparar um país para atender ao crescente número de idosos, deveria fazer parte do planejamento de qualquer governo, certo? O Brasil como um todo, demorou muito para acordar para essa realidade, mas os governos estão se preparando. De uma maneira tardia, mas apresentando políticas. A única coisa que a gente lamenta é que muitas políticas ainda são muito pulverizadas, mas hoje é uma realidade, é um compromisso. Se o governo não atentar e não procurar avançar muito nas suas políticas, que são boas, então há um compromisso maior, bem maior e sério com essa questão do envelhecimento. O professor Vicente Alves pesquisa o processo de envelhecimento da população. Diz que é preciso equipar o Estado com serviços específicos e formar gerontólogos. Sejam eles médicos, sejam eles outros profissionais da área de saúde, sejam profissionais da área social, psicológica, etc. Ou seja, como o envelhecimento é uma área multidisciplinar, ela exige também que as pessoas possam dialogar, conversar. Então, primeiramente, ter uma boa formação dos atuais profissionais para essa realidade. E começarmos efetivamente a preparar, a acolher as pessoas idosas, por exemplo, no SUS, com um atendimento diferenciado que esses idosos exigem. Está no artigo 28 do Estatuto do Idoso, o governo tem que estimular e criar programas profissionalizantes para a terceira idade, que possam gerar renda. Para a maioria não tem curso, é a vida mesmo que ensina. O que provocou nesta escola o encontro de dois extremos na hora do recreio. Seu Orlando, comerciante, aprendeu fazendo. E os pequeninos afoitos, que vão aprender muito ainda pela vida, por enquanto preocupados apenas com o lanche e a brincadeira. Por aí a gente brinca, corre, pula das grades, faz coisa escondida. E o senhor Orlando? O senhor Orlando é legal, muito legal mesmo. Ele é legal, mas ele acende muito bem. São 26 anos servindo as crianças que passaram por aqui. O prestígio foi conquistado por este incansável comerciante com muito trabalho. Acredite, aos 76 anos de idade, senhor Orlando não é aposentado. Ele gosta tanto do trabalho que esqueceu do processo de aposentadoria. Se eu aposentar, eu quero continuar, se eu puder. Quem contribuiu ao longo da vida ativa tem direito à aposentadoria. Está na Lei nº 8.213, de 1991. A Previdência Social assegura com a contribuição do trabalhador meios econômicos de manutenção deles, seja por idade avançada, tempo de serviço e também outras situações que estão previstas na lei. Mas também é comum no Brasil as pessoas se aposentarem e continuarem trabalhando. E volta a contribuir para a Previdência. O que eles fazem? Como dificilmente vão conseguir obter um segundo benefício, eles pleiteiam, já que estão trabalhando, para abrir mão daquele benefício, para retardar, para posteriormente fazer um novo pedido, aumentar o tempo de contribuição, contribuir mais e conseguir aumentar o valor do benefício. Convencionou chamar de desaposentação ou desaposentadoria. O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento sobre o assunto. O SCJ entendeu que as pessoas têm direito à desaposentadoria, mas a matéria subiu para o Tribunal Federal, pelo sistema da repercussão geral, e não tem previsão de julgamento. Mas a lei também assegura a quem não contribuiu uma prestação de assistência social na velhice. É a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso que comprove não possuir meios de prover o próprio sustento e da família. Seu Orlando prefere trabalhar mesmo. Toda vida eu sou uma pessoa que tem muita energia. E eu gosto de trabalhar. Eu dia de férias, eu vou para casa. Quando eu não viajo, eu estou me arrumando o meu quintal, porque o quintal é grande. Então, eu não tenho paciência de ficar quieto dentro de casa. Perto dali, na cantina dos alunos mais velhos, está a esposa de seu Orlando, Dona Maria. É outra que não pensa em largar o batidão. Porque eu gosto. Não sou forçada a trabalhar. E eu não trabalho muito, não. Eu só fico no caixa e fico aqui para não ficar sozinha em casa. Quem não tem o que fazer, já fica pensando na idade. Gabriela, uma das netas, acha que o trabalho é importante nessa fase da vida dos avós. Eles mexem com matemática todos os dias, então eles estão sempre muito ativos. E eu acho que faz bem, né? Tanto como um exercício físico, porque eles estão andando, correndo, para tudo. Então, eu acho que é importante você estar em atividade. E um exemplo para os jovens da família. Eu pretendo trabalhar até quando o corpo conseguir, né? Uma mulher cheia de energia que completa 77 anos este mês. Ela já conheceu parte do mundo e já trabalhou muito na vida. Eu já fui professora de matemática, eu já fui agente de viagens, eu trabalhei em companhia aérea na área de marketing e vendas. E eu acho que, sobretudo, eu fui mãe. E, por fim, eu abracei a profissão de conservadora restauradora. Lucie Lucas foi criada pela avó, educada pelos tios, estudou em colégio de freiras, teve três filhas. Uma delas, a Fernanda, fotógrafa que lhe deu uma neta. A Flávia, de 21 anos, estudante de marketing. Eu tenho uma ligação com a minha neta que é algo, assim, impressionante. Diz que tudo o que é na vida, tudo o que teve, porque eu a fiz conhecer quase que o mundo todo comigo. Nós viajávamos muito. E isso, acho que, acrescentou uma bagagem grande, trouxe uma bagagem grande na vida dela. As duas outras filhas estão guardadas na lembrança de Lucie. Eu perdi uma três dias depois de nascida. Mexeu muito comigo. Eu trabalhava na aviação, quando eu perdi minha filha mais velha, num acidente de moto. E eu passei seis, oito anos dentro de casa, com muita atividade, fazendo artesanato, para me curar. E, de repente, eu encontrei a encadernação. E da encadernação, eu parti para o restauro. A encadernação e o restauro foram o renascimento de uma mulher que vive se reinventando. Ela já publicou um livro. Depois de um baque financeiro, continua ativa. Ela trabalha em uma oficina em frente ao apartamento onde mora. Está há três anos em Brasília. Restaurar. Foi onde eu me realizei. Porque eu acho que é uma atividade própria das pessoas que amam. E eu amo muito. Então, eu jogo toda essa minha emoção no meu trabalho. Lucie aprendeu a arte do restauro em Cuba. Como uma boa médica dos livros, faz um trabalho minucioso de quem devolve mais tempo de existência a obras condenadas pelo tempo. Já restaurou livros da República, obras valiosas e sigilosas. Realizou um grande projeto no Paraguai, onde restaurou certidões de nascimento, casamento e óbito de praticamente toda a população daquele país. Evangélica e ministra da palavra, esta mulher que não desiste de viver intensamente, está pronta agora para uma nova missão. Eu sinto um chamado para ir para Cuba. Eu vou fazer restauração de pessoas. Quero restaurar pessoas. Mas também pode ser que eu não vá para Cuba. Pode ser que eu vá para o Nordeste, que nós temos um projeto muito importante lá, que se chama Pequeninos, crianças que comiam da lata da lavagem do porco. Sabe aquelas latas de lavagem? Foram recolhidas. E elas têm comida, roupa e ensino. E possivelmente eu vá ficar uma temporada com eles. Mas eu vou seguir a minha carreira espiritual. 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 O que é isso?